E não é que o Honda Civic também virou SUV, meus amigos. Eu não sei se isso é uma notícia boa ou uma notícia mais ou menos, porque eu sou mais da família dos sedãs, mas não há como a gente nadar tanto assim contra a correnteza, não é verdade? E essa é a tendência do mercado, não só brasileiro, obviamente, como mercado mundial. Esse é o ZRV, acaba de estacionar em nosso país, demorou um pouquinho, eu até acho que ele deveria ter chegado pelo menos uns dois anos antes para frear pelo menos um pouquinho aí talvez o sucesso do Jeep Compass, porque o Jeep Compass é o principal concorrente desse cara. Estamos falando aqui de um SUV, agora é um SUV médio, porque HR-V é um SUV compacto. E quais serão as armas desse cara aqui contra o seu principal concorrente produzido no Brasil, porque esse cara, esse aqui, não vem do Brasil, tá? Ele é importado do México, esse mesmo carro é exportado para várias regiões, inclusive Estados Unidos. Então é um projeto bem validado. Depois eu falar sobre motor, vamos falar sobre dirigibilidade, sobre suspensão e muito mais. Um pouco do design, temos lanternas em LED, lanternas traseiras em LED, não há aquela barrinha que todo mundo está usando agora, conectando uma lanterna à outra, mas eu gostei até do design, achei bacana. Aqui na dianteira é uma uma frenteira, como diz o professor Lucas, bem diferenciado, achei bonito, porque aqui embaixo acabamentos em Black Piano, a grade também em Black Piano, eu nem sei falar para vocês que formato que é esse, tá? Isso não é colmeia, não é nada, é bem diferenciado. Temos sensor de estacionamento tanto dianteiro, como vocês podem ver aqui, quanto traseiros e o farol também em LED, ou seja, iluminação full LED. Vamos dar uma morada nas rodas, o design das rodas é um pouco questionável, não sei se são as mais bonitas que eu já vi na minha vida, mas são a hora 17 e os pneus Michelin calçados aqui, 215, 60, 17. Não sei se vocês sabem, mas o novo HR-V não veio com teto solar, até um questionamento de muita gente, inclusive questionamento meu no lançamento do carro, eu falei, por que vocês tiraram o teto solar? Falaram que fizeram pesquisas, clínicas com clientes e disseram que não é tão interessante assim, mas eu não sei então o motivo, resolveram colocar o teto solar nos RV e caiu muito bem. Até prefiro, obviamente, o teto panorâmico, acho que combina com esse carro do que só o teto solar, mas para quem não tem nada, qualquer coisa já é o dobro, já faz muita diferença. Ficou bonito? Vemos e convenhamos. E aí, vocês gostaram do carro? Acham que o design é interessante? Sim ou não? Eu vou abrir o capô para mostrar para vocês o que nós temos aqui embaixo e se é diferente do que muitos de vocês esperavam. Eu vou fazer aqui o caminho completo até o cofre do motor para vocês verem esse 2.0 aspirado, 161 cavalos com mais ou menos 6.500 RPM, 19,1 kg de torque aos 4.500 RPM. Então já deu para ver que você precisa acelerar mais para ter entrega de torque e potência, diferentemente do motor turbo, né? Eu acho que esse carro aqui deveria ter vindo com motor 1.5 turbo, o mesmo do HR-V, mas por uma questão de preço e também de estratégia, a Honda decidiu colocar apenas o 2.0 aspirado. Ele é um motor ruim? Não, é um motor legal, né? Vim dirigindo um carro do centro de São Paulo até aqui, cidade de São Roque, comportamento interessante, fez comigo uma média de 13 km por litro na mistura aí de cidade e estrada, mas o comportamento dinâmico obviamente é muito diferente de um motor turbo, que você tem mais torque, né? Acelera menos, o carro já dispara, dá aquela coladinha no banco, não acontece, aqui é uma condução mais racional, sabe? Paizão de família, né? Vai fazer uma viagem com a turma e aí coloca cinco pessoas aqui dentro, dá para viajar com bastante tranquilidade, o câmbio CVT não grita tanto, a Honda sabe fazer esse casamento, né? De motor aspirado com o câmbio CVT, é um casamento bastante eficiente, mas claro que em acelerações mais fortes, o barulho do motor invade um pouco a cabine, por mais isolamento acústico que esse carro tenha. Agora, olha o tamanho do cofre desse motor, tá parecendo o cofre do meu Opala 4 cilindros, a gente tem muito espaço, dá para colocar quase que o motor V8 aqui se a Honda quiser e eu fiz questão de perguntar se por acaso o motor híbrido, por exemplo, não está nos planos, né? Ou mesmo um motor 1.5 turbo e a resposta foi talvez. Essa configuração é Touring, que Touring lembra turbo, mas não é o caso pelo menos dos RV nesse momento, mas a Honda não descarta a possibilidade de colocar outras variações de motorização também, dependendo do sucesso do carro, dependendo do que os brasileiros pedirem. Mas é isso, motor interessante, não é um turbo, mas roda bem, condução agradável, para a maioria das pessoas já vai estar de ótimo tamanho. Eu até perguntei se não teria uma variação de um híbrido mais leve, um híbrido leve, não precisa ser esse quase plug-in que eles usam no Civic, que usam também agora no Accord, que é um sistema mais caro, né? Porque o motor elétrico mais forte ali é sempre movendo as rodas e o motor a combustão trabalhando como gerador de energia, mas ela disse que por enquanto vai ser isso, 880, ou é a combustão ou é o híbrido que já está presente nesses dois modelos. Inclusive, esse cara aqui chega mais barato do que o Civic híbrido, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, mas bora dar uma olhada no porta-malas e também nas dimensões da criança. Mudando de ângulo aqui agora comigo, mais uma namorada na traseira do ZRV e vamos acessar o porta-malas. Aperto o botãozinho, abertura na base da munheca mesmo, não temos aqui o sistema elétrico, que poderia muito bem ser o pistãozinho aqui, né? Para fazer a abertura e o fechamento. Temos no fringir dos ovos, como diz minha mãe, 389 litros de capacidade, se você rebater os bancos vai para 1.300 litros, né? Mas é bom a gente levar em consideração a litragem normal. 389 não é ruim, mas obviamente não é o maior porta-malas que nós temos na categoria. Vamos dar uma olhada aqui? O pneu, ele é um pouco mais fino, mas existe um pneu e isso é importante para o mercado brasileiro, né? Porque aquele negócio de gás, de goma, não funciona, porque se você estoura o pneu, se você rasga, tem que chamar o guinche e você vai ficar no meio da estrada. Precisa de pelo menos isso aqui. Agora, esse detalhe aqui chamou a minha atenção. Eu não sei se eu gostei. Parece um quebra-sol. Essa é a tampa do porta-malas, que você consegue ajustar. Parece um sistema... Aqui, ó. Fica fácil para guardar, né? Parece o sistema que a gente usa como quebra-sol. Olha que doido. Eu achei muito intrigante. Eu não sei se... Aí você pode ver que tem aqui um trilho para encaixar a peça, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão. Ou até consiga. Sei lá se eu vou... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas ela é bem flexível, então você consegue fechar com tranquilidade. É a forma que a Honda encontrou aí para disfarçar os objetos que estão no porta-malas. Temos um gancho do lado de cá e outro gancho desse outro lado. Caso você queira amarrar a carga ou colocar aquela tela que ajuda também a fixar, como também há outros dois ganchos ali na parte da frente. E aí, porta-malas aprovado? Ou acharam menor aí do que esperavam? Já estou devidamente acomodado aqui no banco traseiro do novo ZRV da Dona Honda. Vou mostrar para vocês o espaço, que é bem generoso. Esse carro tem 2,65 metros de entre-eixos, que é maior do que o do Compass, né? O Compass tem 2,63 metros. Então, ligeiramente maior. O banco está tranquilamente regulado para mim. É legal a gente falar também sobre o conforto desses bancos, tá? Tanto os da frente quanto os daqui de trás, que tem couro perfurado. Então, para ventilação é legal. É um carro bem confortável. Os bancos têm uma tecnologia também para longas viagens, que a Honda diz que cansa bem menos. Mas aqui estamos. Eu tenho 1,75 metros, meus joelhos estão a praticamente um palmo da parte traseira do banco do motorista. Mais do que o suficiente para longas viagens. Aqui na parte de baixo nós temos duas portas tipo C. A Honda fala que é possível recarregar 7 celulares ao mesmo tempo aqui no carro. Então, temos portas USB ali embaixo, tá vendo aqui na lateral? Escondidinho ali, ó. Então, é bom que você pode colocar o seu telefone celular aqui nesse canto. Então, tem duas portas e tem mais uma ali na frente e tem um carregador por indução também. Então, sem energia você não vai ficar. Agora, eu senti falta, que inclusive estou com calor pra caramba agora. Senti falta da saída do ar-condicionado, né, meus amigos? Aqui atrás, ó. Precisa. Aumenta o conforto para ficar chique, né? Conforto térmico para os passageiros do banco de trás. Eu falo que as montadoras acabam mimando muito. Só o motorista, no máximo carona, mas esquecem de quem senta aqui atrás. Beleza, temos cinto de três pontos, Isofix, Top Tether, mas não temos saída do ar-condicionado. Fica só essa observação. A Honda demorou para entrar nesse segmento? Teve tempo, né, para estudar o mercado. É isso. Mas faltou. Eu vou fazer a jornada completa de um motorista de ZRV. Então, aqui nós temos a chave, mais redondinha, bonita, um pouco mais compacta. E aí, no botãozinho Start Stop aqui, nós ligamos o carro. Pode ser que dê um barulhinho aí leve do motor. Mas é até importante para dar uma refrigerada, porque está quente para caramba aqui onde nós estamos hoje. É um hotel chique para danar. Olha, São Roque tem as casinhas. Parece modulares, está vendo? Combinou com o carro. Apesar de eu gostar do estilo mais colonial, né? Mas esse canal aqui é sobre carros, não é sobre construção. Eu já não entendo tanto de carro. Você imagina falar de arquitetura e urbanismo, né? Então, deixa cada um no seu quadrado. Vamos falar de carro, vamos falar de ZRV. O volante tem um couro muito legal. Eu gosto do couro do volante da Honda. Ele é prêmio, ele é gostoso. Nós temos as borboletas atrás do volante para simular aí até sete marchas com o câmbio CVT. A Honda, como eu falei, ela tem a moral com o câmbio CVT. A gente precisa reconhecer. Então, às vezes você reduz, você sente a redução, que é algo que não encontramos em outros modelos com câmbio CVT no mercado. Freio de estacionamento eletrônico, como deveria ser, né? O HR-V, inclusive, foi o primeiro SUV compacto no Brasil a trazer essa tecnologia e os RV não poderiam vir sem. Temos o botãozinho Auto Hold, botãozinho Eco para você ter mais economia de combustível e aqui o assistente para descida, que eu não cheguei a testar. A central multimídia é um capítulo à parte muito importante. A gente tem que falar sobre ela e reconhecer que a Honda mandou bem. Mandou muito bem, na verdade. Está aqui com o Android Auto conectado. Essa central é outro nível de central. Não tem aquela caixinha atrás, está vendo? É uma telinha flutuante. De 9 polegadas tem Apple CarPlay e Android Auto. Porém, apenas o Apple CarPlay é sem fio. Pelo menos, por enquanto, o Android não tem a possibilidade de wireless, tá? Fica aí a observação. Vamos ver? É rápida, está vendo? A câmera de Macharé tem uma qualidade ok. Não sei à noite como é que ficaria. E aí você ainda consegue escolher os ângulos, está vendo? Isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui é muito bom. Você consegue ver direitinho ali a guia, o carro de trás. A câmera de cima para baixo, completamente. Aqui é o para-choque, mais aberta, meio grande-angular, está vendo? Um pouco mais fechada. Esse aqui é o ângulo mais próximo dos nossos olhos e a câmera de cima para baixo. Muito bacana. E o carro tem aquele sistema também, quando você dá seta, deixa eu ver se aqui funciona. Isso. Você dá seta, aí ele aciona a câmera que tem ali no retrovisor do lado direito. Confunde um pouquinho que você está usando o Waze só, mas depois que você acostuma isso aqui é bastante interessante. Eu só acho que deveria ter também o sensor de ponto cego nos retrovisores que não entraram na lista. Mas o pacote de segurança desse carro é bastante completo. Porque nós temos oito airbags, inclusive para os joelhos aqui de motorista e carona. Nós temos alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, ACC, tudo de série no pacotão. E tem o assistente permanência em faixa com correção, que é uma coisa linda. Funciona muito bem, a gente tem que bater palma para a Honda. Que hoje, das marcas não premium, eu acho que é que tem os sistemas mais bem calibrados. Você pode soltar a mão do volante que ele fica centralizado para caramba. De vez em quando pede para você colocar a mão no volante, isso é normal, por uma questão de segurança. Mas o sistema realmente é muito preciso. Belo pacote de assistência à condução, embarcando aqui os RV da Honda. O ar-condicionado, digital, os controles grandes para você operar com luva, caso você queira. Lembrando que esse carro também é vendido em outros mercados que nevam. Então aqui, isso é bom também, né? Às vezes as pessoas com mais idade não gostam. Eu também, mesmo não tendo tanta idade assim, apesar de ter 42, hoje na gravação desse vídeo, eu prefiro o botãozinho de volume assim. Esse negócio de apertar, o digital, não curto tanto. Não sei a sua opinião, você pode escrever aí. Você é da galera do totalmente digital ou parcialmente analógico? O volume para mim tem que ser analógico. Vamos dar uma passada rápida aqui no volante. Eu elogiei o coro. Aqui temos um black piano e os botões de assistência à condução do lado direito e do lado esquerdo o volume para trocar música e acessar as funções do painel de instrumentos. O que nós estamos vendo aqui na prática? Aqui é um ponteiro analógico, o de velocidade. Do lado de cá, uma tela de 7 polegadas, onde a gente tem praticamente todas as funções do carro, inclusive média. Está falando aqui, 10,5 km por litro. Dei uma baixadinha, mas ele fez 12 comigo na mistura de São Paulo e Estrada. Depois dirigindo, vou ver se eu consigo passar uma média mais apurada para vocês no retorno para São Paulo. Tá bom? Aqui o botãozinho onde você liga e desliga o motor. O que mais nós temos? Um desenho das portas. Aqui é soft, é macio. Ah, isso é interessante a gente avaliar também, né? Então, isso aqui é macio. Aqui é macio. Tudo muito bem encaixado. A Honda manda bem nisso aí. Aqui é couro. Tá vendo? Dá até para ver a textura. Bem macio, inclusive, de fora a fora. Repetindo aqui no apoio dos braços. Então, a parte de cima é macia. Aqui, plástico no meio. Tá vendo? Aqui é plástico, mas aqui é macio. E aqui também. Onde você põe a mão é confortável. Só aqui que é um plástico de fora a fora. Aqui também é couro. Então, o interior, no geral, é bastante agradável. E aqui, ó, o teto. Que a abertura é da persiana, né? Manual. Mas você pode fazer a abertura do teto mesmo, ó. Né? A abertura elétrica do teto solar. E aí, vocês acham que o carro deveria... O teto solar já tá bom? Ou tinha que ser também panorâmico? Até porque... Agora já vamos entregar o ouro aqui, né? Esse carro chegou no Brasil por R$ 214,500. Eu até pensei que ela iria pedir um pouco mais. Eu pensei R$ 229,00. Não que seja barato, né? Lembrando que o Civic híbrido hoje custa, aqui no Brasil, R$ 259,900. Nessa casa aí, R$ 260 mil. Mas por que que os RVs é mais barato? Porque ele não é híbrido. Ele é apenas R$ 2.0. E se viesse com o motor 1.5, eu acho que essa que é a questão. É colocar o motor 2.0 aspirado pra distanciar os preços. Porque o Civic e os RVs não poderiam ter o mesmo preço com motores tão distintos. Então, o que que ela fez? Jogou o motor... Qual que é o motor da prateleira que vai deixar esse carro aqui um pouco mais barato? Ah, tem um 2.0, funciona bem no Brasil, a galera gosta. Manutenção de boa. Ainda relativamente econômico. Bora colocar esse. E lá na frente a gente se resolve. Talvez você vai colocar turbo, você vai colocar híbrido também nos RVs se tiver muita demanda. A expectativa dos caras é vender mil unidades dos RVs por mês aqui no Brasil. Chegaram algumas unidades agora, cerca de 400 unidades nesse primeiro momento, né? Mas ainda não sabemos quantas virão nos próximos meses, mas a expectativa é essa. Mil unidades por mês aqui no Brasil. E eu acho que vai dar, tá? Tem cliente pra esse carro aqui, o cliente do HR-V pode migrar, mas a ideia da Honda não é migrar só do SUV compacto pro SUV médio, mas ela quer trazer novos clientes pra marca ou reconquistar clientes, principalmente os ex-donos de Civic que acabaram ficando carentes, órfãos, melhor dizendo, aqui no Brasil. Eu continuo só batendo na tecla de que ele poderia ter um motor 1.5 turbo, já nesse preço de R$ 214.500, pedir nunca é demais, né meus amigos? Pedir nunca é demais. E por falar em suspensão, lá atrás nós temos sistema independente. Há peças aqui que vieram do Civic, alguns ajustes específicos pros RVs, como os amortecedores, mas a suspensão traseira independente veio do CRV. Então só, pegaram na prateleira realmente o que nós temos aqui? Então bora colocar, a plataforma é do Civic, parte da suspensão dianteira do Civic, que atrás é CRV, que inclusive volta pro Brasil no comecinho de 2025, teremos a família completa, a ofensiva SUV da Honda de verdade, com HR-V, agora ZR-V e no topo da cadeia alimentar o CR-V. Bora dar uma volta? Quero também passar as percepções, acelerar um pouco o carro pra vocês escutarem o motor roncando aqui dentro. Bora! Então aqui estamos agora, atrás do volante, passei muitas informações pra vocês aí, né, sobre especificações técnicas, já algumas opiniões, mas faltava esse feeling, passar agora as informações de como é a sensação ao volante, ou melhor, as sensações ao volante. Tô aqui, como sempre, muito bem acompanhado com o Gustavão da Opinião Sincera. E aí, pessoal? E aí ele também já dirigiu o carro, temos algumas opiniões pessoais parecidas em relação ao produto, tanto os pontos positivos quanto alguns que podem ser melhorados aí, e poderiam, né, ter sido diferentes caso a Honda decidisse colocar um pouco mais a mão no bolso, né, meu jovem? É, mas eu consigo entender que esse produto é assim porque ele é vendido assim nos Estados Unidos, então ele, lá nos Estados Unidos, aqui é como se fosse um carro mais caro, né, os Estados Unidos é um carro de nicho mais baixo, então eu consigo entender que ele veio assim, mas não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo isso, né? É, porque lá como é um carro um pouco mais popular, como o Gustavo disse, acaba que as as exigências também são menores, né? São menores. Você fala, igual aqui no Brasil, você fala, não, mas esse carro custa 50 mil, tá perdoado, 60 mil, tá perdoado. Mas pra quem vai pagar R$ 214,500, eu continuo achando que alguns detalhes aqui poderiam ser diferentes. Bom, falando de condução, né, é um motor aspirado, é um motor que tem um comportamento que a gente já conhece, então quando você acelera, como sempre, né, o barulho do motor invade a cabine com o câmbio CVT. É, o mais difícil é a gente saber que um produto mais barato como o HR-V tem o motor turbo, né? Mas entre os dois, você pegaria o HR-V turbo ou pegaria o ZR-V com esse motor, é, cara, 2.0, eu acabei de errar. Nós erramos aqui. Nós erramos. Acabei de errar. E aí seria de que? Eu ainda ficaria com o HR-V, eu acho. Sim. É. É porque eu também com o HR-V, por causa que eu valorizo a condução, não esportiva necessariamente, mas eu gosto de pisar e o carro responder sem tanta gritaria do motor. Isso. E assim, eu não sei se você já falou de suspensão, mas assim, a suspensão é muito mais bem acertada, né? Porque ele tem plataforma do Civic, ele tem muitos elementos do Civic na suspensão, muitos elementos de CR-V na suspensão, então ele realmente, ele tem uma dividibilidade melhor do que o HR-V, ele tem uma suspensão melhor do que o HR-V. Mas quando tu linka tudo, acho que o HR-V ainda é mais bem resolvido. Mais bem resolvido. É, aqui você ganha espaço, né? Muito espaço. Claramente, bem mais espaçoso do que o HR-V, mas em termos de motorização, eu ficaria com um irmão menor também, sem sombra de dúvidas. Ó, Compass, Corolla Cross e Taos. São os três principais concorrentes aqui, né? O Compass tem motor turbo, o Taos tem motor turbo, o Corolla Cross é motor aspirado e tem também uma versão híbrida, coisa que aqui nós não temos, né? Em espaço, ele talvez seja o maior ou talvez muito parecido com o Taos, porque o Taos também é muito grande, mas ele perde em porta-malo para todos eles. Assim, agora, entre todos os produtos, talvez esse seja o mais atualizado. Sim. O Taos já está no mercado aqui há três anos, o Compass só teve Face Lift há muito tempo. Então, para quem leva isso em consideração e não precisa tanto e não valoriza tanto a questão do motor turbo, eu acho que esse carro aqui vai estar de ótimo tamanho. Sim. Né? Sim. Tem elementos diferentes, tem o teto solar que muita gente também queria, né? Esse aqui ele trouxe. E na hora de andar no carro, ele é mais gostoso mesmo. É, e realmente ele traz esse caráter que a Honda disse, que ele mistura os elementos aí do SUV com a dirigibilidade de um sedã. Até a posição dirigível, né? A posição, assim, ó, eu estou aqui com a posição do jeito que eu gosto, que é o banco mais sentado, mas se você quiser o estilo mais da tia, da tia zona do SUV, você pode jogar o banco para cima para caramba. Ficou legal agora, hein? Ficou ótimo. Que eu não gosto, né? Eu prefiro mais baixinho. Eu também. Mas tem essa variação. Tem ajuste de altura aí do seu lado, não? Não, tem, não tem. Aqui não é elétrico. Ah, então ajuste elétrico só do motorista mesmo. E nem manual não tem altura. É. Então, mas é isso, galera. É assim, deixando bem claro que é um vídeo de primeiras impressões. Então a gente andou o quê nesse carro? 100 quilômetros? Eu acho que... Juntando tudo vai dar uns... É, juntando tudo não, 100 quilômetros. 100 quilômetros. Então não tem como avaliar um carro só nessa distância. Então vamos aguardar para chegar lá para avaliação de fato em Brasília e a gente passar mais informações para vocês. E Porto Alegre também. Em Porto Alegre, principalmente. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, obrigado, Cleiton. Valeu, pessoal. Vamos lá para fora, né? Finalizar o vídeo e as percepções finais sobre o Honda ZR-V. Valeu. Este então, meus amigos, é o Honda ZR-V. Quais as principais armas dele, na minha opinião, para bater de frente aí com o Jeep Compass? O design agrada bastante, as tecnologias, né? O carro, o sistema de assistência à condução disparadamente é o melhor da categoria. Central multimídia bacana, dirigibilidade legal. Só faltou o motor turbo, na minha opinião. Pode ser algo muito pessoal. Até peço que vocês coloquem aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Mas, principalmente, a principal arma é o pós-venda Honda. O nome Honda é muito pesado. Ela manda bem, as revisões têm preços bastante adequados, assistência na oficina quando você precisa. Não é à toa que a Honda tem uma das melhores notas quando a gente fala em satisfação do cliente em termos de pós-venda, em termos de revisões, garantia e tudo mais. Mas, agora, talvez, mundos distintos, né? O Jeep Compass oferece mais performance, porque você tem de série um motor T270, que é aquele 1.3 turbo de 185 cavalos, contra um motor 2.0 aspirado de 161 cavalos. Aí, de um lado, você tem um carro produzido no Brasil com motor turbo, do outro, um carro importado do México com motor aspirado, que não entrega tanta potência, mas é mais econômico do que o Compass. Então, tem que ver o que realmente importa aí. E eu já deixo essa enquete no ar. Jeep Compass ou Honda ZR-V? Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários e digam aí se vocês acham que esse carro vai fazer sucesso no Brasil. Se não for pedido demais, se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos encontramos em breve aqui no Última Marcha. Tem uma máquina passando aqui, não sei o que é não, mas fez barulho. Valeu! Tchau! 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 Tchau!